Fiz umas coisinhas ontem aqui em casa por causa do dia da mulher E daí eu não lavei aquele monte de louça de ontem à noite Acordei super tarde hoje porque... Ai, que coisa maravilhosa Eu me dou esse luxo E daí... Hoje eu vou lavar louça Já tô terminando, na verdade Aí meu cabão... Meu sabão acabou E eu vou pegar um pedaço daquele sabão que eu fiz Pra quem não viu ainda, eu fiz um vídeo fazendo sabão Corre aqui no meu perfil e faz um tour aí Faz umas viagens aí pelos meus vídeos Né? Você vai gostar E eu vou pegar um pedaço daquele sabão que eu fiz pra lavar louça Eu quero saber como que ele vai ficar Porque eu não desenformei ainda ele Ele ainda tá na forma Só que ele já tá bem firminho Mas eu vou tirar um pedaço aqui e vou usar ele Ele ainda não tá exatamente no ponto Mas já dá pra usar Tomara que ele não fique aquele sabão assim Ruendo as mãos, sabe? Vixe, acho que eu vou precisar de uma colher pra tirar Tirei Olha o sabão que eu fiz Vou lavar a louça ali Ele tá meio assim, ó Ó, como é que ele tá Ainda falta mais um pouquinho ainda Vou lavar a louça ali com ele agora Pra eu ver se vai dar bom Será que vai prestar? Como é que parece que o bichinho vai prestar? Olha Ai, ai Rapaz Não é que eu fiz sabão, minha gente Olha aí o bichão Ai, mas eu souberto Eu vou colocar sal Tem uma colega que falou aqui pra mim Que se colocar sal, ele endurece mais rápido E eu acho que eu tenho que colocar mais bicarbonato Dissolver melhor da próxima vez A soda Enfim Tem muita gente aqui Que sabe como que faz o sabão Bem legal E me deram algumas dicas E da próxima vez eu vou fazer De novo Vou mostrar pra vocês Mas Eu gostei muito do resultado Pela primeira vez Eu gostei Façam aí também na casa de vocês Quem gosta dessas coisas, né gente? Porque tem gente que Quer nem passar perto De mexer com soda É isso aí, meu povo Um beijão pra vocês Eu vou continuar aqui Lavando minhas vasilhas Porque é fogo, viu? Hum, hum, hum É isso aí, meu povo É isso aí, meu povo